Bom, tá aparecendo aí? Tá, tá aparecendo. Então vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho sobre os dois casos, tentar resumir de uma forma rápida. Instabilidade hemodinâmica durante a terapia renal substitutiva é um conceito meio complicado, porque a gente tem muito trabalho de paciente crônico e conceitua bem o termo hipotensão intradialítica. Quando a gente fala em instabilidade hemodinâmica no paciente de UTI, no paciente agudo, a gente não tem uma definição de consenso. Se a gente pegar aqui, os trabalhos, cada trabalho conceitua de uma forma. Então, um trabalho que coloca estabilidade hemodinâmica é aquilo que requer uma intervenção dentro da diálise. Outro é aquilo que é uma pressão sistólica menor que 90, que justifica intervenção. Então, o conceito é difícil. Para mim, o que caracteriza melhor esse conceito é justamente isso, uma queda de pressão ou um rebaixamento do nível de consciência, no caso, uma queda de pressão ou alteração cardíaca, um ataque à retinia que justifique uma intervenção terapêutica. Eu acho que esse é um conceito bom para a gente colocar instabilidade hemodinâmica. Então, é uma complicação frequente de todas as modalidades de terapia renal substitutiva, de hemodiálise. Então, a gente fala contínua, contínua, mas assim, a contínua não é tão milagrosa assim como a gente gostaria. Eu adoro diálise contínua, defendo diálise contínua, mas ela também complica bastante. Se a gente pegar aqui, em termos de porcentagem, 10% a 70% das HDs intermitentes, elas cursam com estabilidade hemodinâmica e 19% a 43% de terapia contínua também cursam com estabilidade hemodinâmica. Lembrar que a instabilidade hemodinâmica aumenta a mortalidade e também atrapalha, ocorre um prejuízo na recuperação da função renal. Então, isso é um fator importante. Aqui eu falei já dos vários conceitos. Esse trabalho é um trabalho, é difícil encontrar isso com paciente agudo, como eu falei. É um trabalho que tentou identificar preditores de instabilidade hemodinâmica no paciente crítico. E ele começou com 200 terapias, mas acabou reduzindo, perdeu alguns pacientes, não tinha todos os dados. E quando ele conseguiu identificar como preditor de instabilidade hemodinâmica os pacientes que estavam com droga vasoativa, isso é praticamente lógico para a gente, que tinham um sofo a cardiovascular maior que 1, maior ou igual a 1, que tinham lactato maior que 2 milimol e os pacientes que tinham tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. Então, assim, são os pacientes que têm uma perfusão prejudicada, são os pacientes que já estão mais graves, né? E esse trabalho, assim, você vê que na literatura não encontra nada do... Essa dificuldade que a gente teve em relatar no ponto ar e ver o momento exato, a gente não tem nenhum estudo na literatura. Eu consegui encontrar pouquíssimos trabalhos que falam o momento da instabilidade, por onde é mais comum. E esse Sócrates, ele diz o seguinte, que o maior número de instabilidade hemodinâmica aconteceu na primeira hora de terapia, e geralmente nas primeiras terapias. Parece que, assim, a redistribuição da volemia, quando o paciente inicia a terapia extracorpórea, gera uma hipovolemia relativa, uma hipovolemia leve, né? Que necessitaria de mecanismos compensatórios que talvez o nosso paciente crítico, séptico, ele tenha perdido esse mecanismo compensatório. Então, assim, quando a gente pensa em instabilidade hemodinâmica, a gente pensa em hipovolemia, e é muito mais do que isso, né? O paciente tem N mecanismos para fazer instabilidade hemodinâmica na terapia. Esse trabalho do Rompo é interessante porque ele mostra, assim, né, os fatores relacionados ao paciente, os fatores relacionados à terapia, então, assim, hipovolemia, disfunção cardíaca, seja sistólica ou diastólica, arritmia como um todo, táquiarritmia, bradiarritmia, os pacientes que têm uma disfunção autonômica, sépticos com uma insuficiência adrenal verdadeira ou relativa, né? E os fatores relacionados à terapia, por exemplo, a membrana e a base do dialisato aqui, a gente acaba deixando de lado, porque hoje em dia nosso dialisato é praticamente a maioria com bicarbonato. até tem acetato, mas, assim, bem menos do que no passado. E os nossos capilares atuais, eles são menos alergênicos, então, reação ao capilar, isso praticamente, posso falar que não existe hoje em dia, eu nunca vi. Mas os outros fatores relacionados à terapia, como modalidade, a taxa de ultrafiltração, a variação da osmolaridade, a temperatura do dialisato, sódio, cálcio, isso interfere bastante em relação à estabilidade do paciente durante a terapia. Mas aquilo que eu falei, né? Estabilidade hemodinâmica é um fator que contribui para o óbito do paciente e para a não recuperação da função renal. Tem trabalho experimental que mostra que no paciente intradialítico, na verdade não é paciente, é modelo experimental, ocorre uma hipoperfusão do córtex renal e até a hipoperfusão cardíaca, estânia, isso tudo é bem comprovado, né? Então, aqui, outro slide de fisiopatologia, é o paciente que, assim, tem um refilling reduzido, tem um reenchimento capilar diminuído, uma mudança de osmolaridade, então, a gente tem N motivos para acontecer instabilidade hemodinâmica, que é muito mais que provolemia, é muito mais que zerar perdas, né? O que a gente vê, às vezes, é que o nosso paciente, ele perde o mecanismo regulatório, realmente é séptico, permeabilidade capilar aumentada, ele perde todo o mecanismo compensatório e isso contribui com a estabilidade hemodinâmica, né? Então, assim, algumas frustrações que a gente tem, né? Os estudos não possuem o mesmo conceito de instabilidade hemodinâmica, eles não diferenciam o timing, quando o doente estabiliza mais, mas aqueles estudos que eu consegui encontrar, parece que o doente estabiliza mais na primeira hora. A maioria dos trabalhos tem um crossover de terapia muito grande, os pacientes que estão intermitente e estabiliza, eles vão tentar contínua, os que estão em contínua e estão coagulando muito, eles vão para o intermitente, isso dificulta muito a análise dos dados e, na psicologia, assim, evidência é um problema, né? Diferente da cardio, a gente tem uma especialidade que tem muito pouca evidência e o nosso paciente é um paciente muito misto, né? A ilha é sempre multifatorial, né? E qual é o tratamento da instabilidade hemodinâmica dentro da terapia? Instabilidade grave? Existe conceito de instabilidade grave? Não encontrei, não consegui conceituar esse termo, mas a gente tentar chamar de instabilidade grave os pacientes que dobram a dose de droga vasoativa, que fazem um ataque à arritmia, o doente que para na diária, né, gente? Então, assim, isso é uma instabilidade grave, né? Então, assim, desliga a terapia, fala para o técnico, deixa recirculando, vamos pensar uns 10 minutos se eu vou religar, deixa eu ver o paciente, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa a máquina recirculando, que a gente tem tempo para pensar, entendeu? Não tem por que manter o doente ligado a todo custo, né? E uma instabilidade tolerável? Também não tem definição, né? Parece que o paciente, vamos falar assim, é o paciente que talvez está subindo droga vasoativa, um, dois terços, parece que dois terços em diante, talvez não seria, não seria interessante manter a terapia, né? E esse paciente que tem uma instabilidade tolerável, a gente tem que atuar, se a gente está vendo a instabilidade, a gente tem que atuar, não só subir a droga vasoativa, a gente tem que pensar em outras coisas também. Então, aqui, de co-intervenções, o que a gente pode fazer? Se o paciente está sem droga vasoativa, vamos começar o vasopressor, né? A gente vê muito técnico na beira do leito, e é esse motivo, por isso que eu gosto de fazer plantão na UTI, porque, assim, uma coisa é você prescrever uma diálise, outra coisa é você acompanhar uma diálise e sentir o que está acontecendo, né? E o técnico na beira do leito, ele fala, doutor, eu já fiz três prime aqui de 100 ml, e o doente ainda está em potência, então ele correu 300 ml de volume, né? Então, assim, vamos falar quais são as possíveis intervenções, e vou tentar resumir um pouquinho o que a gente tem de evidência e de benefício. Essa questão de correr um prime, fazer um bolos de solução salina, que é o que os técnicos fazem, que dá o alcance deles, é uma intervenção rápida, que dá tempo de montar uma anora, que dá tempo de fazer uma outra co-intervenção, e que ajuda a segurar um pouco o momento. Só que a gente tem que pensar que, cara, você está dando volume para o doente na diálise. Então, até que ponto isso é vantagem? Começar a vasopressor, que é uma coisa meio óbvia, e a gente faz isso toda hora. Agora, ajustar a temperatura. Como a Deltane falou, a temperatura para o doente crônico é difícil tolerar 35, 35,5, mas na UTI, assim, se tem uma coisa que tem, que não é uma evidência forte, mas que tem várias inscrições na literatura, é que o balanço térmico negativo, resfriar o paciente na diálise, melhora a estabilidade hemodinâmica. Então, assim, vamos manter a temperatura mais baixa. Fazer um balanço de sódio positivo, deixar o sódio mais alto, isso também melhora a estabilidade. Então, o que a gente tem de melhor hoje em dia, são esses, por enquanto, é o balanço térmico e manter o sódio mais alto, respeitando o shift, né? Respeitando o shift. O dialisato com cálcio 3,5 também, isso mostra que fazer o balanço, se a gente usasse o cálcio baixo, o balanço negativo de cálcio, piora a instabilidade. Então, sempre a gente vai tentar usar o cálcio 3,5, que é o que a gente faz no Hospital São Paulo. E zerar o F, que é uma coisa que a gente... A primeira coisa que a gente faz na hora da instabilidade. Vamos zerar o F. Será que isso importa? Se a gente pensar numa terapia de 2.000 ml em 4 horas, eu zerar o F por 1 minuto, é 8 ml por minuto. Então, assim, 8 ml por minuto faz diferença? Eu acho que, assim, você zerar, pensar e atuar de uma outra forma é importante. Agora que zerar por 10 minutos para você não vai mudar nada, é certo se você zerar o F durante toda a terapia, né? Então, isso faz sentido. Agora, zerar o F naquele momento ali, só, não sei se faz muito sentido, entendeu? É melhor passar o bolo ali de solução salina e atuar nessas co-intervenções. Parece que o tempo de UF, muito mais do que o tempo de terapia, o tempo de UF é importante, porque, assim, você permite mais um refilling, o paciente tem o reenchimento do capilar, e aí, quando a gente fala de UF, UF segura, também é um problema, né? No doente crônico, a gente sabe que entre 10 e 3 ml por hora é uma UF segura, mas no paciente agudo, todos os dados que a gente tem na literatura são de diálise contínua, que parece que um número seguro é entre 1 e 1,5 ml por quilo por hora, mas um intermitente a gente não tem trabalho. Então, assim, o que a gente sabe que parece que estender o tempo, estender o tempo de terapia para ganhar em tempo de UF, talvez seja benéfico. Uma coisa que, assim, não é muito comum, mas a gente já tem descrição na literatura, é o paciente que está recebendo droga vasoativa no acesso da diálise. Então, pensar em trocar a droga vasoativa da terceira via do Charlie, no acesso central, então é uma medida que pode ser feita. E uma coisa que, assim, não tem descrição na literatura, mas, estando na beira leitos, você consegue ver, é o doente que está com nora, está subindo droga, e você associa, ocupa um outro receptor, você associa a vasopressina, parece que a variabilidade do paciente melhora, que a resposta do paciente melhora. Então, você, talvez, ocupar um outro receptor tenha benefício. E isso na beira do leito, eu já vi diferença, não tem muita coisa na literatura. E diminuir o fluxo de sangue, faz sentido? Nenhum. O volume extracorpóreo é o mesmo. Então, assim, o sangue que está fora do paciente é de 300 a 500 ml, o circuito extracorpóreo das nossas terapias na máquina de proporção. Então, reduzir o fluxo de sangue não faz sentido pensando em estabilidade. Faz sentido se a gente começar a pensar em estender terapia, pensar em eficiência. E aí, foi o que a Bethânia falou de eficiência. E aí, os tipos de diálise. Falando rapidamente, a diálise convencional, que a Bethânia já falou, 4 a 5 horas, com fluxo de sangue mais alto, de diálise alto mais alto, pensando em alta eficiência. O mais LED, que é uma diálise mais de baixa eficiência, é uma diálise de 6 a 12 horas, com fluxo mais baixo. existe a possibilidade da gente fazer o F isolada, não passar banho, só fazer ultrafiltração. Lembrar que ultrafiltração pode provocar acidose, e aí, talvez, um mecanismo compensatório é a gente fazer uma diálise sequencial, como a Bethânia falou. A gente faz ultrafiltração. Eu gosto de fazer, particularmente, ultrafiltração primeiro, e depois diálise. Então, assim, tinha um pouco de UF no início, e depois teve o banho. Mas pode ser ao contrário também. Para mim, faz mais sentido dessa forma, mas na literatura também não tem descrição que uma seja melhor do que a outra, nada disso. E as terapias contínuas, CVVH, CVVHD, CVVHDF, que são terapias que ficam muito mais de 24 horas ligadas, com fluxo baixo, e necessitam de uma anticoagulação mais rigorosa. E eu vou mostrar só mais à frente para ter noção da diferença dos fluxos. Os fluxos são bem menores, né? Então, aqui, se a gente pegar uma terapia contínua, o fluxo de dializato ou o fluido de reposição é 25 a 50 ml por minuto, quando comparado numa terapia intermitente de 300 a 800 ml por minuto. Então, em termos de eficiência, a gente está falando de um clearance de ureia bem mais baixo aqui, quando a gente compara com uma terapia intermitente. Então, se eu preciso de eficiência, eu parto para cá. Se eu preciso de baixa eficiência, eu venho em outro extremo. Então, pensando em intoxicações, talvez eu parta para cá, mas se eu quiser uma eficiência um pouco mais baixa, eu fico mais nos métodos contínuos, de baixa eficiência, né? Então, assim, e contínuo intermitente? Contínua é tão milagroso assim? Assim, tem diferença em relação a uma UF, um tempo de UF maior, mas na literatura a gente não consegue provar a diferença de mortalidade entre os diferentes métodos, né? É difícil padronizar o diagnóstico de ureia, a lesão renal aguda é multifatorial, é difícil padronizar a indicação de diálise porque um indicou o time da diálise, então isso tudo dificulta a avaliação dos trabalhos comparando o contínuo com o intermitente. O que a gente vê mundialmente que é mais comum é que os pacientes mais graves parecem que recebem contínua, né? Diálise contínua. Mas hoje a gente sabe que os ensaios clínicos não mostram a diferença de mortalidade nas duas técnicas e tem grandes crossovers nos ensaios clínicos sandomizados, como eu falei, porque os pacientes migram muito entre as terapias. E aí mudando um pouquinho de tema, passando um pouquinho para o segundo caso, síndrome do desequilíbrio em diálise, né? É uma coisa que não tem muitos dados de incidência na literatura, a primeira coisa de inscrição foi em 1962. Como a Betânia falou, isso é uma coisa bem rara, não é uma coisa comum de ver. É caracterizada por alguns sintomas como cefaleia, agitação, hipertensão, náuseas, vômitos e nos extremos, crise convulsiva ou até morte encefálica, como foi o nosso caso, né? O diagnóstico é clínico, geralmente a suspeita acontece quando o paciente tem sintomas durante a primeira diálise ou quando o paciente, aquele paciente que faltou, faltou uma semana na diálise, faltou duas sessões e volta, volta a dialisar e aí ele tem sintomas. O diagnóstico, querendo ou não, é um diagnóstico de exclusão e a fisiopatologia se dá pelo seguinte mecanismo, né? Então, a gente tem uma remoção de ureia do intravascular uma remoção de ureia rápida, né? Consequentemente, essa remoção é feita no compartimento intravascular e o líquor, ele não sofre essa remoção rapidamente. Então, quando eu faço essa retirada rápida da ureia do compartimento intravascular, eu faço um influxo mediado pelas aquaporinas do tipo 4 para o sistema nervoso central. Então, o aumento do volume de água no sistema nervoso central. Pois aí, eu me perguntei, quando eu estava começando a residência, mas a ureia não é um osmol ineficaz? Nem fica na conta da osmolaridade efetiva? Por que essa variação da osmolaridade tem papel? Então, aí eu comecei a procurar e vi que, assim, na verdade, ela é um osmol ineficaz, porque ela se difunde muito, mas depende de várias horas para conseguir se reequilibrar. Então, apesar desse conceito de osmol ineficaz, pela variação rápida acontece isso. Então, acontece um influxo de água impulsionado por um gradiente de ureia que diminui até o sódio no líquor. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente pega aqui, então, aqui é um trabalho experimental com o rato, pegou um grupo, o grupo 4, o grupo nefrectomizado, foi induzido o modelo experimental de insuficiência renal, e o grupo 3 também, nefrectomizado, induzido o modelo experimental de insuficiência renal, só que dializaram com ureia, então o gradiente é menor, eu tinha ureia no banho da diálise. E aqui, comparando com o grupo urêmico não dializado. Então, quando a gente pega aqui, o volume de água no sistema nervoso central é maior no grupo que foi dializado sem ureia, então, mostrando que o shift de ureia realmente aumentou a água no líquor, a água no sistema nervoso central. A concentração de ureia também reduziu, que eu utilizei o paciente e fiz um shift maior no intravascular, então a ureia saiu do líquor, a osmolaridade diminuiu de forma importante, e também o sódio do líquor também diminuiu, então ficou mais diluído esse líquor. Quando a gente pega também o modelo experimental em ratos, o coeficiente de difusão na ressonância aumentou em ratos pós-HD que foram dializados sem ureia. E aqui é um gráfico tentando mostrar que a ureia no plasma tem uma diminuição rápida, mas a ureia no líquor, no cérebro ratuliano, diminui de forma mais gradual. Então, para mostrar que essa variação é importante. O diagnóstico é difícil, porque um diagnóstico tem que suspeitar, mas a gente tem que excluir outras causas, porque assim, na diáloga a gente faz heparina. E se o paciente sangrou o sistema nervoso central, então será que esse quadro neurológico não foi um sangramento do sistema nervoso central? Será que não é outro motivo? Então tem que excluir outras causas, o diagnóstico de exclusão. Tem que excluir se a falopatia unêmica, hematoma subdural, síndrome do cérebro vascular, infecção do sistema nervoso central, distúrbio metabólico, hipoglicemia, entre outras causas. E os fatores de risco, os pacientes que são mais suscetíveis a poder fazer um quadro de desequilíbrio, são os pacientes que estão na primeira sessão de diálise, que tem uma concentração de ureia mais alta, extremos de idade, o neurocrítico, que a gente viu no caso no neurocrítico, e os pacientes que têm outras condições que podem se associar ao edema cerebral, hiponatremia, disnatremia como um todo, os pacientes hepatopatas, e isso eu já vi, eu já vi até em diálise contínua, o hepatopata, a gente colocar em terapia, sofrer um componente rápido de ureia, e além disso de amônia e o paciente hernia, então assim, hepatopata é um fator de risco importante, e emergência hipertensiva também pelo próprio risco de edema cerebral, né? Lembrar de outras condições que cursam com o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, também são condições que são fatores de risco para causar síndrome de desequilíbrio, que são sepsi, vasculite, BDP, chucro, isquepalite ou até meningite. Então assim, se a gente pegar o nosso paciente, o nosso paciente tinha várias dessas condições que cursavam com o fator de risco, como eu falei, ficou mais difícil identificar porque era uma paciente que vinha em terapia, mas ela tem vários fatores de risco para ter sido dialisada como uma neurocrítica, né? E o manejo dessa condição, se o paciente tem sintomas leves, a gente pode usar sintomático, pode revisar a prescrição de diálise, então naquele momento que a gente identificou, a gente diminuiu os fluxos, a gente diminuiu o tempo, diminuiu a eficiência, fazer um manitol e aí a dose parecida com a dose da hipertensão intracraniana, de meio a um grama por quilo dose, fazer salina hipertônica e em casos graves encerrar a terapia. Se a gente suspeitou que o paciente evoluiu mal, encerra a terapia. A diálise é uma terapia extracorpórea que não mudou mortalidade em nada, então assim, encerra a terapia e entende o paciente. E a prevenção da própria, do desequilíbrio é aquilo que nós falamos, que a Betânia falou, uma dose menor de diálise, uma sessão curta, fluxos mais baixos, visando um gradiente de remoção de uréia, uma fração de remoção de uréia de mais ou menos de 40%. E aí, o gradiente de remoção de uréia, o RR, é a uréia pré menos a uréia pós dividido pela uréia pré-diálise. Esse tipo de conta não é uma conta que a gente faz na beira do leito toda hora, mas assim, a gente tenta padronizar de uma forma para chegar nisso. Então, o que seria uma prescrição proposta para o paciente com primeira diálise de alto risco? Usar um fluxo de sangue baixo de 200 ml por minuto, um fluxo de dialisato de 300 ml por minuto e um tempo de terapia mais curto, de 2, 2 horas e meia e no outro dia reavaliar e dialisar novamente. Então, isso é algo proposto. Só coloquei aqui o KTV, o KTV é o que quando a gente fala de dose de diálise, a gente cita um pouco o KTV, que é o clírisse do dialisador, é o tempo de diálise e o volume de distribuição de uréia. E aí, o clírisse do dialisador leva em consideração o fluxo de sangue, o fluxo do dialisato e o tamanho do capilar. Então, tudo isso daqui eu falo em dose. Então, quando eu falo em dose, eu falo desses conceitos, falo do tamanho do capilar e do tempo de terapia. Então, tudo isso está relacionado com dose. Aqui é só para mostrar os diferentes capilares, com diferentes fluxos de sangue sangue para o mesmo fluxo de dialisato, mostrando o clírisse de uréia, como modifica com esses diferentes parâmetros. Então, dose de diálise é praticamente isso. Acabei, acho que é isso, eu não queria estender tanto aí.